Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de TRT1 aqui no canal. E bom, achei que vai sonar aqui no Skycraft, o último vídeo de TRT1 foi no Hypixel. Qual é o fato que eu for grafando? Não é bom não. É o novo fato que eu for grafando. Muita sensação caindo galera. Eu só pulei pra outra camada. Droga! Bom, vou ver aqui qual está eu aí. Bom, vamos aqui mesmo. Bom, eu vou correr pra que isso é um computador novo, tá galera? Tenham calma, tá? Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?